E então pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Richmond 2, Silent Assassin E agora estamos na fase At The Gates, né? Que essa fase é uma continuação da última fase que a gente fez, né? Como eu tinha dito a vocês A gente tá naquele mesmo lugar onde a gente achou a passada secreta E a gente não vai prosseguir pra frente A gente vai vir correndo aqui pra trás, né? Já vão matando esses caras aqui, ó Pra pegar o uniforme deles A gente vai ter que matar todos os seguranços nessa fase Então qual é o objetivo dessa fase? Primeiro a gente vai ter que desarmar o alarme, né? De um castelo que tem aqui Aqui do lado vai ter um castelo que a gente vai ter que entrar Nesse castelo dos caras do japonês lá, né? Alguma coisa japonesa aí O castelo, porém esse castelo ele tem uma barreira de laser, né? Ah, esse castelo chinês aí Ele tem uma barreira de laser que se a gente tentar entrar não vai dar certo Então primeiramente o nosso objetivo é desarmar os alarmes Desarmar os alarmes a lasers Então Aqui também tem sniper Então quando aparecer aqui A gente está na mira do sniper É possível que a gente acabe morrendo aqui Eu já morri várias vezes aqui nessa fase Por causa desse sniper, né? Porque ele atira mesmo de verdade Não fica só Errando os tiros de propósito, né? Então Não vindo aqui pro canto Porque aqui vai estar o primeiro É, alarme A primeira fonte de energia que a gente tem que desligar Pra desarmar o primeiro alarme Que é pra gente poder entrar no castelo Ali, ó Já tinha um cara ali Matamos ele, né? Aqui está o gerador Vamos entrar Ok, desarmamos Agora vamos continuar pra cá Agora a gente já pode entrar no castelo Já vou dar um save aqui pra não dar merda, né? Ok, setor de segurança foi desarmado Esses são os únicos objetivos da fase Vai ter um cara aqui Não Ok, agora vai ter Ah, pare aí Cara falando pare aí Acho que eu vou parar Vai ter outro gerador aqui atrás Sniper tem você na mira Ok, já deu certo Desarmar uns outros, né? Agora é melhor tomar cuidado com esse sniper Porque ele já me matou várias vezes aqui Agora subindo esse morro A gente vai apertar o último alarme Desarmar o último alarme, né? Aqui dentro, ó Tem uns ninja aqui em cima da parede Não sei se vocês estão vendo aí Tem uns ninja aqui Então se a gente tentar fazer qualquer coisa Eles vão Matar a gente, né? Aí eles não desconfiam quando a gente desliga isso aí Isso fica de boa Porém se a gente atirar neles Eles começam a usar espada e já é Pronto, agora o nosso único objetivo aqui é fugir Já desarmamos todos os alarmes Agora a gente só tem que Não, fugir não Entrar dentro do castelo, né? E a próxima fase Que é uma continuação dessa É dentro do castelo Ok, entramos aqui E assim Entramos no castelo A partir dessa passagem E então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E vamos ficando por aqui E até mais Tchau Tchau Tchau